E aí, guerreiro, de pé, e aí, soldado, levou a fé, ouça o som que vem do dedo, Celebro, exalto, eu clomo, adoro, eu quero louvar, louvar a quem? Ao Senhor, eu quero louvar, ao Senhor, estamos, 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 estamos aqui pra louvar o Senhor, Vem louvar Seu nome também, vem provar do amor que Ele tem, estamos, estamos, estamos aqui pra louvar o Senhor, Vem louvar Seu nome também, vem louvar, vem provar do amor que Ele tem, Tenho mil motivos, pra louvar o Senhor, os céus, o mar e a terra, o Seu amor, Venho aqui agora, também te agradecer, Tu tens a honra e a glória, a força e o poder, Estamos aqui pra louvar o Senhor, vem louvar Seu nome também, vem provar do amor que Ele tem, Estamos aqui pra louvar o Senhor, vem louvar o Senhor, vem louvar Seu nome também, vem provar do amor que Ele tem, Hoje aqui estou feliz, estou perto do amor que Ele tem, muito tempo, vem provar do amor que Ele tem, Hoje aqui estou feliz, estou perto do Senhor, muito tempo, vem prosseguir, sem dar valor, Tem Pai que me ama, que me quer bem, Ele tem, ela, por seus filhos, por você também, Estamos aqui pra louvar o Senhor, vem louvar o Senhor, vem louvar Seu nome também, vem provar do amor que Ele tem, Vem louvar o Senhor, vem louvar o nome do Senhor, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar também, Vem louvar o Senhor, vem louvar pode, vem louvar o nome do Senhor, vem louvou, vem louvar Subdôme também, vem provar do amor que Ele tem, Vem louvar, withem louvar também, vem provar do amor que Ele tem, Vem louvar seu nome também Vem louvar com amor querido Vem louvar seu nome também Vem louvar com amor querido Vem louvar seu nome também Vem louvar o Senhor Vem louvar Vem louvar o amor que Ele tem Vem louvar Vem louvar Seu nome também Vem louvar Vem, 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 vem Vem louvar Seu nome também Vem louvar o amor que Ele tem Vem louvar o Senhor Vem louvar Seu nome também 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 Ei guerreiro, parei para pensar, se devo prosseguir, se é mesmo minha missão, porque estou aqui Parei e pensei, minhas ideias firmei, sou filho do rei, já saquei Não sei dizer se você tá ligado, raiz coral, capão, é embaçado Sou opção, não vou dizer que não, raiz coral na cabeça, Deus no coração Vem louvar seu nome também, vem louvar nosso porque ele tem Vem louvar seu nome também, vem louvar nosso porque ele tem